Fala galera! Beleza? Aqui eu faço o livro, essa vez eu tô mais vídeo pra vocês do novo canal aí, né? Tá trazendo um vídeo só de bobão nesse canal e às vezes de Minecraft no Skyward. Até que você chegou ao final com um barulho aí é que... Os pessoal tá jogando no Xbox a Minecraft. E também vou trazer Minecraft do Xbox pra vocês nesse vídeo, mas não o outro. E não é só pra vocês achar que o canal tá ficando bom. Se inscrevam, então. Se inscrevam. Desculpa, eu tô falando. Se inscrevam e comentem, deixem o like. Like. E não é só pra vocês quiserem. Fazer alguma coisa nesse canal. Se vocês quiserem retratar o vídeo de algum jogo aí, Clash of Clans. Pode falar que eu pesquiso abaixo. Deixem aí no comentário que jogo que você quiser. Vou lá, pesquisa aí abaixo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Conte como por aqui. Beleza? Fe... 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 E...